Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Aqui o ateliê Cláudio Velasco com o quadro Pergunta, gente, pergunta que eu explico pra você. Isso, eu lanço duas vezes na semana um vídeo. Então, fiquem de olho, cliquem no sininho pra vocês não deixarem nada passar e não esquece, inscreva-se aqui no meu canal Ateliê Cláudio Velasco, tá? E me segue no Instagram, tá bom? Arroba Ateliê Cláudio Velasco. Tô lá sempre postando um monte de coisa. E hoje eu vou responder para vocês como é que nós conseguimos fazer cortes tão perfeitos nos nossos tecidos e confeccionarmos coisas maravilhosas. Isso, nós precisamos de mais nada, o primeiro item, uma tábua de corte. Isso, essa tábua de corte é que nos auxilia no corte do tecido. Ela vem toda marcada, tá vendo? Milimetrada, centímetro, diagonal, 45 graus, 35 graus, o que você quiser fazer dentro dessa placa. Mas você não pode usá-la sozinho. Você precisa de réguas. Pra quê? Pra você cortar certinho. Então, nós temos vários tamanhos de réguas, tá? Vários formatos, tá vendo? Quadrada, retangular, pequenas, grandes. Tem maiores que essas. Tem várias cores. Lourinho tá danado hoje, gente. Mas não consigo falar assim, cala a boca. Então, deixa ele participar também, tá bom? Então, vamos lá. Então, você precisa da tábua e das réguas, tá bom? Pra você cortar certinho o tecido, você vai precisar também dos cortadores. Isso, são vários tamanhos de lâminas. São lâminas circulares, tá? Com travas de segurança. Para você usar na tábua e na régua para cortar o seu tecido. Isso. Não tente usar isso, gente. Sem ser na tábua. Por quê? Porque vocês vão se machucar. E não tente usar também sem a régua. Porque vocês também podem se machucar, tá bom? Outra coisa muito importante que eu uso é a cola temporária que vocês vivem. Sempre perguntam, Cláudia, que cola é essa? Pois bem, é essa colinha aqui, ó. Que eu utilizo para fixar o tecido em alguma outra superfície. Para quando eu costurar, não escorregar. Isso. Então, eu utilizo essa cola aqui, chamada cola temporária. É uma mão com a seca. Isso mesmo. Gente, o que eu tinha que dizer para vocês era isso. Então, não deixe de se inscrever no meu canal. Dá um cliquezinho aqui embaixo, tá bom? Bota o joinha de gostei. Se inscreve no meu Instagram, arroba ateliê caldovelásico. Me dá um pulinho lá no meu Face, tá? Vou deixar aqui em cima, tudo direitinho aqui embaixo, tá bom? Tudo explicadinho para vocês. Tá com dúvida? Quer perguntar? Pergunta que eu explico para você. Beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!